E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite No vídeo de hoje eu vou tentar ensinar uma parada que eu aprendi pra vocês, tá aqui no modo parquinho Vocês podem ver que eu treinei bastante pra aprender a fazer isso, mas acho que vai ser bem legal de fazer Porque eu acho que isso aqui pode ser muito importante, dá pra chamar de elevador, dá pra chamar de descida rápida Do que vocês quiserem, e vamos ver se eu vou conseguir fazer de primeira, tá? Vocês estão vendo nesse ponto, se eu pular daqui claramente eu morrerei da queda, certo? Mas olha o que dá pra fazer, você fica aqui na pontinha, você pula assim Ah, moleque! Aprendi, mas é muito difícil, eu fiquei aqui bastante tempo treinando Se eu morrer alguma vez aqui eu mostro pra vocês Deixa eu só pegar um pouquinho mais de madeira, apesar de que não precisa, né? Mas eu vou ensinar pra vocês agora qual que é o esquema de fazer isso aí Essa foi a que eu consegui fazer mais fácil, eu tenho um segundo método Eu até vou mostrar, mas eu confesso que eu achei um pouco mais difícil, tá? Você vai usar isso aqui muitas vezes, por exemplo, você quer antecipar a queda de um balão, tá ligado? Então tipo, tá vindo um airdrop, né? Num balão, um airdrop tá caindo Aí você, putz, tá, airdrop! Quanto tempo tá aqui de partida? Seis minutos? Então quer dizer que eu tô aqui há cinquenta e poucos minutos É isso? É, eu acho que é uma hora esse modo aqui Talvez, não sei Enfim, pá, meu Deus! O airdrop tá vindo! Aí tá, tá, aí pegou o airdrop, felizão, pass Agora você precisa descer Como que você desce daqui? Bom, primeiro de tudo você vai montar a parede, né? Então você vai apertar o botão da parede, editar ela e fazer a janela no meio, tá? Tem uma versão que é a janela na lateral Achei difícil, não consegui, depois eu mostro pra vocês A parede no meio é assim Você faz a parede no meio Fica bem na pontinha Olha full pra baixo Você vai pular, clicar o botão de construção e segurar E ficar mandando seu personagem pra frente O mais difícil é você acertar Por quê? Você precisa acertar o umbigo do seu personagem Pensa assim, tá? O umbigo do seu personagem na beirada da janela E assim você vai frear Vamos ver se eu vou conseguir Talvez eu erre Mas vamos embora É normal Talvez eu erre Mas você já viu como é que eu estou Ah, eu errei Provavelmente errei É, sim, pode Você tem que acertar o umbigo dele na primeira parede que você constrói Por que tem que ser na primeira? Porque se você acerta na segunda A física vai afastar ele muito Então tem que ser na primeira Porque você vai pegando Olha o tanto de tentativas que eu já fiz Agora dá até pra dar uma fatiada Olha só Todas aí é tentativa minha Algumas funcionaram Outras não Pra eu começar o vídeo acertando Foi bem difícil Se você quiser aprender pra isso aqui Eu recomendo que você abra o modo O modo Construção Parquinho E faz Porque não tem muito segredo É só fazer assim Como eu falei O umbigo do seu personagem Na primeira parede com janela É possível que eu não consiga mais nenhuma Mas como vocês viram A primeira eu já ensinei o método Pelo menos o objetivo do vídeo já foi concluído É Não é bug Não é glitch É Skill do jogo A partir do momento que você tem Um jogo que te permite fazer isso De fabuga Acho que Eu não enxergo isso como um bug Como um glitch Mas sim como Uma skill Uma habilidade E é bem difícil de fazer Não é uma parada que funciona 100% das vezes E é muito situacional Não é uma parada que toda hora Meu Deus Toda hora Não acontece toda hora Então eu acho que Não tem muito como argumentar a conta Mas vamos lá Então beleza Pão subiu Pegou Foi pra viradinha Olhou pra baixo Pulou Errei Ai Eu errei Eu percebi antes que eu tinha errado De novo Vamos mais daqui Então tá Ful pra baixo Pulou Errei de novo Você não pode Você tá vendo O processo Só você repetir ele na primeira Que eu fiz Na primeira Você vê que eu acertei E ele não foi indo pra trás É tudo baseado Onde você vai bater E se você bater direitinho Ele não vai ser arremessado Pra trás Você não pode deixar ele arremessar Pra trás Tem que ser um pulo Bem colocadinho Dá pra fazer Ai quer saber Dá pra agilizar Porque agora eu posso Pular direto aqui Assim ó E dá pra fazer direto Não precisa Não precisa Ui Ai ó Bati na caberola Na pontinha Não pode bater Tem que ser na chandelinha Ai também que eu fiz a primeira Mano Não é fácil de fazer Mas é treinável É uma parada que dá pra você treinar E você aprender a fazer Isso é uma parte boa Você não precisa É Não é uma parada que funciona Só na base da sorte Como eu acabei de treinar Não treinou o suficiente Duas horinhas no parquinho Eu tô pegando as minhas Que não erram mais nenhuma Então vambora Vai Eu preparei Cantinho Pulei Acho que foi Não foi Não foi E eu cometi um erro Ridículo Que foi segurar o A E ele foi indo pra esquerdinha E ele saiu da horda Quase deu essa aqui Mas é porque eu segurei um pouquinho o A E ele Foi pra 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 parte sem a janela Tem que ter a janelinha O que acontece aqui Resumidamente É que a janelinha Freia o seu personagem É isso Exatamente é isso que acontece A janelinha Vai freiar A sua queda Então Parou Beleza Preparou Errei de novo Ok Errei de novo Acho que vai dar Tomou um pouquinho de dano Vai dar Caraca Quase deu Velho Finalzinho Ele acabou pegando muita distância ali E não funcionou tanto Então Como eu falei Deixa eu só mostrar pra vocês Que também tem como fazer com a janela lateral Como eu falei É um pouco mais difícil Eu já consegui uma com a janela central Tá bom né Vamos jogar lá embaixo Será que tá acabando o tempo do parquinho já Talvez não dê tempo Mas eu vou tentar mesmo assim Mesmo processo Só que você vai fazer a janela Lateral na parede E uma outra coisa que dá pra fazer Um outro método que dá pra você usar isso Porque que nem eu tô pulando né Pra fora da plataforma E dá pra você fazer isso Com uma plataforma E um buraco no chão E tem pessoas que provavelmente Vão achar até mais fácil A primeira vez que eu acertei Foi assim Eu fiz com uma plataforma Eu vou mostrar pra vocês O buraco na plataforma Certo? Uma árvore no modo parquinho Já vai ser suficiente Vamos já começar a subir pra cá Não tem importância Na direção que eu vou subir Só ajeitar aqui Pro ladinho Colocar aqui A rampa também não muda muita coisa Não precisa ser reta Não precisa ser nada É uma maneira rápida de você descer Tá num prédio muito alto O gás chegando Treta na montanha Precisa subir uma construção absurda Editar não tá nos seus planos É um jeito Outro jeito então Que tem como você fazer é Edita Faz uma aqui Certo? Aí Faz essa paredinha lateral Na lateral que você vai pegar Pode até construir a primeira Construiu mano Você vai ter que se jogar Naquela beirolinha ali ó Ih Quase deu Quase deu Mas eu errei ali no canhão Um pouquinho Tem que pegar mais no cantinho Como eu falei A lateral pra mim é mais difícil Mas eu vi Mano Ainda vi que eu consegui A primeira velho Porque todas as outras 85 tentativas Eu falhei miseravelmente Mas pelo menos Eu ensinei pra vocês O método Então agora Manda esse desafio Testa Vê se funciona Se você conseguir fazer Vai dar uma Vai dar uma Segunda Vambora que eu acho Que ainda dá Antes de acabar o tempo Do parquinho Se vocês gostaram Da dica Desculpa eu não ter conseguido Fazer muitas vezes Eu achei realmente Bem difícil fazer isso Não é uma parada Facinha de fazer Mas Quando você acerta Vai fechar o vídeo Ah garoto Olha o tamanho Do bagulho que eu desci Sem precisar Ter nenhum esforço Então Fica aí a dica Espero que ajude vocês Ah essa base aqui É firme por causa da rampa Então derrubei aqui Não cai Por causa da rampa Espero que tenham gostado Fim do modo parquinho Vai começar a desviar Um círculo Vai pelo menos Dar o tempo de mostrar Pra vocês Como eu falei Funciona na parede lateral Também Eu tive mais dificuldade Eu acho que vai muito De pessoa pra pessoa Mas eu acho Que dá pra ajudar vocês Um pouquinho Pelo menos Mas em alguma situação Talvez você use isso Não sei velho Mas se você cavar Essa situação Sabe tipo assim Vou provocar a situação Pra usar A tática do elevador Se você cavar Essa situação Você consegue ainda assim Pelo menos impressionar Seu clipe Você vai postar lá No grupo do Fortnite No Facebook Ele vai viralizar Porque todo mundo vai falar What? Eu achei morenato Eu achei morenato Ó, vamos tentar Ih, pior que eu tô com a Com a lateralzinha Vai Foi a centralzinha Eu podia acabar ganhando? Podia Mas eu quero ser imbecil Vambora, vai Errei Ai, beleza Consegui me salvar ainda Vai Não vamos desistir não Errei Ai, dava, mano Caraca Essa eu errei de besta Aí foi Ah, não Dá pra consertar Como vocês viram Não é só ser ligeiro Mas enfim, mano Espero que tenham gostado Deu um trabalho do cacete Uma hora treinando pra fazer E não deu muito certo Mas duas funcionaram É o que me importa Se você gostou Deixa o dedo no like Muito obrigado Até aqui Um beijo do pacífico Até a próxima E valeu E valeu